Fala tu, Anão. Fala pra rapaziada, onde que a gente tá? Aqui na laje do Ronei, né? Aí, rapaziada. Anão preparando a flechinha dele, mas o mais importante é isso aqui, ó. Aí. Aqui, rapaziada. O Anão tinha uma carretilha verde grafitada dessa aqui, quebrou. De tanto sentar em cima, né, Anão? É. Quebrou. Aí o menino Ronei foi e deu a dele. Isso era do uso dele, né? Ronei é o dono dessa laje aqui, ó. Tem uma loja de pipa na parte de baixo aqui. Ele tá aqui, tá fazendo uma reformazinha no banheiro aqui. Daqui a pouquinho ele vai aparecer. O Elin já colocou uma. E o Júnior também. Tá na área também. O Júnior foi lá pra baixo. Cadê? Aquele carrinho branco aqui, ó, é do Júnior. Ele foi parar o carro lá embaixo que não dá pra... Pra colocar. Então, já é ação, rapaziada. Bairro Kissamã. Elin com uma pipinha vermelha lá na frente, ó. Vai bater de frente comigo que tá na laje aqui embaixo, rapaziada, ó. Aqui, ó. Vamos ver o que o Elin é capaz. Ih, caraca, não. Testando a carretilha, tá top, hein? É. Nossa, tá adaptado. Tem a carretilha muito grande. Tomou já, filho, ó lá. Ela era pulada assim não, não. Ah, não. Vinga ele, vinga ele, ó lá. Ó lá o amigo lá, rapaziada. Como é que é o nome do amigo lá, Elin? Pastor. Pastor? Pastor 1x0. Tirou, Rani? Ah, não. Vinga ele, então, ó. Elin queria dar um rancão pra lateral, de lateral, né, Elin? Só que foi pra baixo e falhou. Ué! Olha lá, rapaziada. Quase que tu tomou cabrista, mano. A visão dele aqui fica muito baixinho, o muro aqui tampa. Tem que lançar alta, não, que se não tu se fiar. E não dá nem pra tu zoar o cara, que ele não vai te ver. Agora tu dá uma largadinha na cara dele, ó. Aí. Ah, não contou. Ah, que frouxinha. Ah, não, tá colocando um lápis aqui, ó. Puxa a linha de lá, não, ó. Oi? Isso, Elin, pra baixo. Eu acho que ele só puxa, Elin. O quê? Isso que tu queria fazer na outra, moleque, aí. Deu uns passinhos, veio até aqui, ó. Deu uma corridinha até aqui. Voltou. A linha fez um barulho, não sei se vai sair no vídeo, mas deu um estalozinho. Deu. Deu, deu um puxão, fez um barulho maneiro. Olha lá ele agora. Só tá começando, fica tranquilo. Mas ele tá feliz, tá 2x1 pra ele. Em relação a lá, de 2x1 pra ele. O Júnior chegou ali, rapaziada? Já parou o carro dele lá embaixo. Já estampou um. Aproveitar, né, Júnior, fazer um agradecimento pra mim. O Júnior passando aonde estampou. Fazer um agradecimento a esse amigo que ramou essa pipa aí. É. Esqueci o nome dele, cara. Mola. Não, esse foi lá de baixo. Deixei esse acampo. Do Rio ontem. Não dá pra ver. Acho que é Naldinho. 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 Não dá pra ver aí, ó. Aí a Zinha, ceda aí, ó. Amigo lá embaixo aqui, ó. Na laje aqui, ó. Na lajezinha. O quê? Amarelo e verde. Na pôr do Brasil. O quê? A linha? Não, a laje e a linha. Ah, é? A laje e a linha deu um contraste maneiro, ó. Aí teu lápis tá top, hein? Olha lá, o lápis do anão descendo e a pipinha da linha. Não tem que ter. O anão tá isoladão, achando que vai passar. Como? É pra puxar, não. É pra puxar, não. Não para, não. Não para, não. Já foi. Puxa nada, brastinho de tartaruga. Que isso, mano. Tu viu que puxada? Correu ou não? Nem precisou, né? É, só parado. Puxou um concentrado parado, rapaziada. Aula. Aula do anão. Aí, você viu outra lá? Você viu outra ali? O bicho já tá pegando, meu, maluco. Mandolinha ali. Ai, que laço, hein, Anoel? Essa eu gostei, hein? No verde. É. Olha o Júnior buscando contra o vinhado. Mas o anão ali não chega, não, Júnior. Olha que vem. Olha, rapaz. Olha isso. O dobrão tá caramba, mano. Olha o dobrão. Tá maluco, hein, Anoel? Estreando a carretilha aí, ó. Na máquina aí. Ele bota uma atrás da outra, tá? A minha linha, não. A minha linha. Você viu mais uma? A minha linha. É. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai pegar, Júnior. Ih. Junta, 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 não. Já passou, Júnior levou, Júnior levou. Ei, estão correndo. Já deu, Júnior caiu em cima. Minha, foi os dois. Não, deixa aí, deixa aí, Anoel. Não, não pegar nada. Ai, quase que parou. Não, foi preciso. Ó, aquele que ia jogar por cima, lá, Rafa, ó. Aquele que ia vir aqui, ó. Já era. Que puxão bonito, hein, caramba. Chocou, meu amigo chocou, chocou, não teve jeito. Pipa dele, muito rápido, mano. E a linha dele aqui também. Caramba, que laço top. Júnior colocou uma flecha aí, rapaziada, ó. Maneiro, eu não mostrei. Já tá vindo uma raia aqui, ó. Moleque da casa ali do lado. E aí, Júnior? Ah, de novo, rabiola, não acredito. Pô, deixou o cara pegar rabiola ali. Deixa trabalhar, Júnior. Cortou, cortou. Cortou as duas, Júnior. Pode puxar, tu cortou as duas, pô. Cortou lá da frente também. Isso que dá, ó, rabiolheiro. Isso. Pô, tá de sacanagem. Que isso, hein. Como diz o Brenninho, esse é o laço de campeonato. Putz. Tá trabalhando, né, ó. Aí, Júnior. A moda é antiga, rapaziada. Rabiola? Tá top aí. Headshot. O que que tá escrito embaixo? Guilda. Guilda. Gilda. É Guilda que fala. Isso é coisa de Free Fire aí, ó. Quem joga Free Fire pode até deixar no comentário, né? Isso aqui é de Free Fire, ó, Elin? Tu que conhece. E aqui, Elin, batendo aqui, rapaz. É dali. Olha lá. Elin, não vai deixar toda a linha, não, ó. E, mestre. Já cortou? Ah, não. Cortou a linha dele, ó. Tá na linha, tá na linha, Elin. Cortou, não. Não, 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 cortou não. Tá trouxa. Voou, velho. Voou pra linha ali no telhado, pra pipa no telhado. Olha lá. Puta, é o laço do pedreiro, rapaziada. Isso é o laço do pedreiro, é o laço do pedreiro. Caracoles. Foi embora lá, soberano, rapaziada. Olha ali. O amigo tá naquela casa lá em cima, ó. Tá em cima do poste, ó. A minha data tá atrás do poste ali, rapaziada. Casa amarela aqui, ó. Olha lá, o amigo lá. Vamos, Júnior. A linha já tá aqui. Tá. Olha lá, ele tá na linha lá embaixo, Júnior. Olha lá. Ele tá na linha lá embaixo. Ih, a chuva caiu, mano. Ele cortou, cortou lá embaixo. Mas a linha dele tá aqui, ó. Olha o subido de um alvo. Bora, vem aqui, vem. Caramba, a chuva, rapaziada aqui, ó. Veio forte aí, ó. Vou filmar aqui o telhado. Também não tô vendo. Ih, rapaz. Eita, velho. Marinhou na parede. Olha lá, olha lá. Tirou. Agora puxa. Tá enrolado, Júnior. Ela não tem telhado, não. Tá enrolado. Só acha que a gente tem. De maracete. Caraca. Aí, seguindo aí. E ela? Vamos esperar um pouquinho que essa chuva passa, né? E aí? E aí? Não, é que vai ter um monte dessa aqui, né? Olha o estoque aí, rapaz. Eu comprei, rapaz. O quê? Essa nota que eu gostei que solta essa pica. Ela é uma flechinha maior e mais durinha, entendeu? Entendi. Abre o meu estilo de cruz e eu acho que ela é um pouquinho melhor do que o fechinho do mundo. Olha lá, e o moleque não parou de se colocar não lá. Na chuva mesmo. Quase que tá fazendo um x1 botando aqui, aqui, ali, ó. Aí, rapaziada, que maneiro, ó. Na chuva, mano. Olha ali. O molequinho na chuva aqui, ó. E a laranja que cortou o Júnior, tá revirando ali, ó. O moleque tá correndo, tá fundando lá embaixo. Vai errar. O quê? Vai colocar na chuva também? Vou. Vamos ver. Coloca aqui desse cantinho, ó. Aqui não chove, rapaziada, ó. Aqui, ó. Daqui pra cá chove. Eu tenho que chorar um pouco, né? Olha lá, o moleque tá buscando lá embaixo, ó. Tem que chorar um pouco, né? Só pra colocar tem que ir na chuva lá, não tem jeito. Botou, eu já tô tomando meu banho. É isso, é lindo. Não vai precisar tomar banho hoje. Boa, boa. Tô tomando banho sábado, né, mãe? Como diz o Bronzo, banho é só sábado. Aí, já vai entrar. A linha dele aqui, ó. A linha dele aqui, ó. Ele quase não passou pra filmar. Não perdeu o peito. Ih, ele foi no telhado ali. Caraca, olha que laço maneiro, rapaziada. Tá na linha, tá na linha ali. Cortou. Aqui, ó, vou jogar no trabalho. Na chuva, mano. Ó. Ih, caraca. Ai. Cortou. Ah, tá vendo? Os dois. Cortar é bom, mas estancar é péssimo. Estancar é péssimo, mano. Cortou, mas estancou. Olha lá de como é que já tá, rapaziada. Impraticável, gente. Daqui a pouco seta, daqui a pouco chuva para. Vamos torcer. Tempo melhorar, mano. Vamos aguardar um pouquinho. Vai sair direitinho, ó. Boa, não. Isso é canalagem, né? Aí, rapaziada. Peguei ele distraído aí. Tá dando uma moral. Parou de chover, né? O amigo aqui veio pra cá também e já tá preparando uma raia pra colocar. E tem uma no alto aqui, já, ó. A chuva acabou de parar. Tem uns dois minutinhos. Poupa, minha doente, ó, aqui. Mas, vamos ver. Ih, rapaz. A chuva parou, mas tá voltando. Vai pegar, vai pegar. Tu já cortou, mulher. Olha, otário! É isso, menino Pedro. Tirou onde, machinho? Aí, Pedro. É contigo, hein? Mais uma vez a chuva parou e aquele moleque lá não para de colocar, mano. Já colocou várias. Olha lá. Colocou uma raiazinha ali. Ah, o último Pedro acertou uma largadinha. A pipa do Pedro tá toda estranha. Parece que tá com doença. Parece um balão, mano. Olha lá como ela gira esquisito. Balão rasgado ainda. É, tá toda estranha, mano, mas... Pra não pegar o ventinho nela, olha lá que é legal, ó. Ué, não quer saber também. Vai colocar aí, ó. Mesmo... Tempo chuvoso ainda. Ué! Eee! Olha lá, o moleque cortou... Aparou. E aparou, lá, ó. É, não. Parou, tá ali, rápido. Vamos ver se ele tem destreza também pra levar, né? Tirou a onda, hein? Hum, chamou de pato, hein? Aí, chamou de pato. Não fui eu que voei, não! Fala alguma coisa pra ele lá. Otário! Fala mais alguma coisa. O que tem a dizer pra ele lá? Que ele não voou pra mim? Foi teu pai que voei, né? Foi. Foi o pai dele que voou. Hã? Aí, rapi, agora ele vai lá na... Vai, vem, vai, vem! Não adianta, não. Ele já tirou, pô. Tu cortou, não! Aparou pela rabiola. Descarrega, descarrega, não! Aqui é a visão dele, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa girar, não. Deixa girar, não. Aparou, aparou mesmo, moleque. Aparou, tirou... Eita, velho! Estancou, mano. Pô, que sacanagem aí, rapaziada. Reclama com o dono da laje aí, ó, não. Pô, o muro tá atrapalhando muito aqui, ô, né? Tem como fazer um buraco aqui, num dente pra poder... Ah, não solto. Botar um vidro, botar um vidro aqui, ó. Pucha vida. Ih, rapaz, o garoto foi correr atrás lá, ó, lá lá. Saiu. Que isso, moleque! Que X bonito! Esse foi X, Júnior. Saiu a pipa do cara. Faz pegou na toalhinha. Caramba, mano. Passei. Aprendi com o mestre Ré. Que isso, hein, Júnior. Esse foi X ou não foi? Esse foi, né, Júnior? Esse foi X. Esse foi. Que top, moleque. Deu um espacinho pra frente ali, rapaziada. Ele veio só trotando. Ah, ele tá aguentando fazer o X-Nay com o anão, hein, garoto? Aqui é corrida de pô, né, rapaz? Agora foi o amigo lá da rua. O amigo lá da rua botou a gué. Trabalha. Cortou ou não? Já cortou? Olha aí, rapaziada. Vou pegar um laço desse moleque aqui. Ih, vai rapar até o topete, ó. Pipinha da Rosa rapando aqui, ó. Não para de puxar, não, baixinho. Faz careta e puxa. Faz careta e puxa. Vai, 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 vai. Ê, baixinho. E agora? O que tem a dizer? Foi? Tô sem pipa. Tô sem pipa e sem linha lá. Já veio a ponta ali, ó. Caramba, baixinho. Te deu um mole. Então, cadê a pipa lá? Aquela rosa lá, ó. Viu, Link? O que que fizeram? É, Link, é contigo, é contigo agora. Já tá vindo, tá, Link? Ai, quem tava na sumida aí, rapaziada, ó. Nilo Design, mano. O Nilo Design tá na área aí, ó. Vai jogar uma raiazinha também, uma flechinha. E o Elin já tá na ação. Vou te falar aí, vai tentar vir aqui dentro também, Link. O que é isso, moleque? Que laço, que laço. Escutei só o barulho do chinelo. Viu? Outra parada. Agora eles tão chorando. Olha lá. Agora lá está reforçada, rapaziada. Os três tão alto aqui. Quem que é o da vez? Amarela do anão lá, descendo lá no morro, olha lá, rapaziada. Anão voou. Anão voou. Sentiu nem o cheiro, anão. Não sentiu nem o cheiro. Tu já vai, Nilo? Ai, tá vindo, né? Pode correr, deixa ele correr. Tá correndo lá na rua. Dá a casa ali, dá a casa ali. Já caiu no rodamento, já caiu no rodamento. Foi fácil demais. Valei, deixa correr. A visão do anão aqui. Ai, se tu corre mais, tu corta, hein? Vai subir o anão, rapaziada. Que maneiro. É murcha essa, né, gente? Murcha ali pra rapaziada. Acho que nem tanto, mas dá um murcha assim. Ah, murcha bem. A biola de botão a biola diferente também de hoje. Quem vai conduzir aqui, ó. Aí, ó. Quem? Se der pra jogar a biola lá pra baixo, é mais jogo, hein, gente? Acho que vai, acho que vai. Só guiando. A biola de ferro, hein, tia? A biola de angelo. É, a biola de angelo. Ah, então é isso. Já foi toda a biola, tia? Só agora. Acabou de sair aqui a biola. Tá pesado. Tá? É, achei... Vira não, vira. Vira ela. Roda aqui. Não vai rodar, não. Ficou pesado um pouquinho. Melhor é o motor. Errou. Vou falar o cruzão despertinho da câmera, ele vai tomar uma espetada se ele descer. Será? Escuta só. Ó. Ó. Ih, agora o cara corta ele. Já era, Nilo. Nilo voou, virou pra aqui. Cortou! Ha, 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 ha! Cortou porque tá ali agarrando o telhado, né? Puxa. É, cara. Não, mas... É Nilo design. Nilo design, compadre! Pelo que tu precisa um... Um laço meio... Não, foi bom o laço ou ruim, Erlin? Fala a verdade. Eu vou te falar, tu deu um pouco de sorte, viu? Ele falou comigo aqui agora que ele é frouxo porque agarrou no telhado. Vai chutar o barulho na... Ah, então foi por isso que ele cortou. Agora ele avôou. Cortou a outra! Não é possível, mané! Erlin, não deixa... Ih, o cara vai tentar cortar o Nilo. Erlin não vai deixar, não. Isso não tá com Nilo, né? Vai pegar na com Nilo. Ah, fatiou, fatiou. O Nilo fatiou. E aí você? Calma aí, Júlio. Ah, a flechinha tá com vontade, hein? A flechinha tá com vontade, hein? Que isso! É o famoso bate na parede, mané. Tá com vontade ainda, rapaz, de laçar e tal. Que isso, hein? Aproveitar, rapaz, dá uma estatua aí, Júlio. Olha aqui, que maneiro. Só tem que fazer uma semana, Júlio. Olha aí, rapaziada. Maneiro, né? O pásco é mais resistente aí. Tem uma guiazinha aqui. Desenho que eu não sei qual que é. Quem não souber, deixa no comentário aí. Ah, é? Quem é? Eu acho que é parecido com esse bagulho aqui da minha camisa, né? Será? É aqui o negócio de teste. É o mesmo. É quem souber, né? Pra comentar. Gostei foi do plástico diferente. É... Não sei o nome. Então o lançamento aí da loja do nosso amigo Ronay. Ronay. É um transparente, mas é transparente que não dá pra ver o outro lado, não. Vamos lá. Ah, essa flechinha, ela é maiorzinha, ela é 2.2. É 2.2? É, porque a flechinha normal é 2.0. É 2.0 normal? É 38, 28. Esse aqui acho que é 42. Aumentaram ela e botaram uma varietinha mais dura. Willow? Sério? Não, não tem como. Vai fazer o mesmo laço, ó. Vai voar, ó. Voou. Valei. Cortou de novo! Não falha, hein, Nilo. Esse laço não falha, hein, mano. Tu cola ali e dá uma largadinha, mano. É por três anos de prática, né, pai? Vai pegar geral, hein. Vai querer vir aqui dentro, não pode deixar ele vir, não. Ou o Nilo descendo aqui, mano. É igual um kamikaze. Para não, Nilo. Para não, Nilo. Agora tu voou, pô. Tá na hora também. Tem que ter largado. Tá na hora. Quero vir correr. Vou nem deixar ele virar, ó. É a linha pipinha aí, ó. No meio da tela, rapaziada. Tá vendo uma murcha muito isolada. Vou lá, Nilo. Vai lá, vai lá. Já era, boa. Já era, boa. Tá na final já era, boa. É a linha pipinha aí, rapaziada. Tranquilidade no Magu. Tchau, 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 tchau.